Boa tarde para todos, estamos aqui na casa do Cascais para mostrar a nova tecnologia revolucionária do drone. Henrique, a palavra. Cascais, como eu te falei, eu sou engenheiro mecânico, estou te dando algumas dicas aqui, o que é um aparelho, para que serve, algumas, enfim, tips and tricks, ou seja, algumas dicas do que é, para que serve. Então vamos lá, vou abrir aqui.